Uma vez cantei sobre um pudim Que não está mais entre nós Certa vez cantei sobre a bolacha E até perdi minha voz Que música eu deveria cantar agora? Hum, hum Coelho espacial Buscando aventuras Um foguete animal Passando pela lua Como pode um coelho ser tão valente assim Brilhando como uma estrela Vaga até o fim Coelho espacial Buscando aventuras Um foguete animal Passando pela lua Como pode um coelho ser tão valente assim Brilhando como uma estrela Vaga até o fim Tão sozinho E com frio Ele está triste Oh, triste! Eu tô irritado que você me bateu com essa viola aí Pois no espaço Ninguém pode te ouvir cantar Eu não quero cantar Eu queria ouvir você cantar Até que enfim Mesmo assim Oi, pessoal! Ele continua Herói galáctico lá nas alturas Olha o seu mole Vai voltar na sua onda! Hã? Ha, 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 ha Coelho espacial Buscando aventuras Um foguete animal Passando pela lua Como pode um coelho ser tão valente assim Brilhando como uma estrela Vaga até o fim Nós os saudamos Valente Cueio Ouça agora todas as músicas do coelho em todas as plataformas de áudio Aéa Galáxia Músicas 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 Galáxia Músicas